O segredo para fazer a lei da atração funcionar não é apenas pensar positivo, mas também preparar a sua mente. Seu cérebro é como um ímã da lei da atração. Ele processa toda a informação que você recebe, mas o problema é que a maior parte dessa informação é tóxica para a mente. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou explicar o que você precisa fazer para preparar a sua mente para manifestar seus pedidos com a lei da atração. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O fato é que nem toda informação que você tem contato ao longo do dia é benéfica para a mente. Pelo contrário, notícias negativas agem como bloqueadores da lei da atração. Portanto, a primeira coisa a fazer é filtrar a informação que você consome. Evite notícias negativas e situações estressantes sempre que for possível. Isso já alivia a sobrecarga da sua mente e a prepara para atrair o que você deseja. Eu sei que existem notícias e situações que você não vai conseguir evitar, mas essas são exceções. O fato é que você pode sim fazer um filtro sobre as notícias e as situações a que você quer se expor e evitar aquilo que pode ser evitado. Você pode evitar, por exemplo, ver notícias sobre situações que fogem do seu controle e sobre as quais você não pode fazer nada a respeito. Imagine que hoje aconteça um terremoto na Turquia. Você pode fazer algo a respeito? Algo para ajudar aquelas pessoas? Sim ou não? Acredito que a maioria das pessoas vai responder que não. Então não gaste o seu tempo, o tempo precioso do seu dia, assistindo a notícia sobre o terremoto da Turquia. Gaste o seu tempo resolvendo problemas que estejam a seu alcance resolver. Ignore aquilo que foge do seu controle. Coloque a sua energia naquilo que você pode resolver. Você não pode fazer nada sobre o terremoto da Turquia. Mas talvez você consiga ajudar o seu vizinho que está passando por alguma dificuldade ou ajudar crianças do seu bairro que estão passando por problemas. Então ajude as pessoas que você pode ajudar. E não coloque o seu foco sobre coisas que você não tem controle. O segundo passo é entender que você não precisa controlar cada um dos 70 mil pensamentos que nós temos ao longo do dia. Isso é impraticável. Em vez disso, dedique um tempo diário para exercitar o seu foco. É como se a sua mente fosse um cavalo e você estivesse montado nesse cavalo, querendo chegar a algum lugar. Se você deixar esse cavalo solto, ele vai andar sem rumo. Você precisa direcionar o cavalo. E sempre que esse cavalo começar a querer vagar sem rumo, você puxa de volta para o caminho. Pois com a sua mente é a mesma coisa. Você precisa aprender a direcionar a sua mente. Mesmo que você deslize e tenha alguns pensamentos negativos durante o dia, puxe de volta a sua mente. Você deve vigiar seus pensamentos. É um treino. E vai ficando mais fácil com o tempo. Assim você se torna mais resistente às vibrações negativas e fica mais apto a manter a sua frequência elevada. Ao fazer essas duas mudanças, evitar notícias negativas e vigiar seus pensamentos, você não apenas torna a lei da atração mais eficaz, mas também começa a entender por que ela pode não ter funcionado para você no passado. Então prepare a sua mente, controle a informação que você consome e vigie seus pensamentos. Isso muda tudo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Vou fazer a lei da atração funcionar para... E coloque o que você quer que a lei da atração faça por você. Vou fazer a lei da atração funcionar para o amor, para o dinheiro, para a prosperidade. Escreva. Estudando a lei da atração eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo, emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. Por isso é importante aprender sobre a lei da atração. E aí o seu conhecimento vai fazendo parte de você, do seu corpo, de cada pedacinho do seu ser. E quando você muda por dentro, depois você também muda por fora, na sua realidade externa, a partir dessa mudança interna, é possível criar novas realidades, já que o seu corpo passa a ter condições vibracionais para materializar o que você quiser. E eu posso te ajudar com isso. Eu faço isso de forma completa no treinamento Mestres do Universo. Você não precisa ter medo de sonhar, medo de estar sonhando muito alto e depois se decepcionar. É possível conseguir atingir o que você busca. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente, despertando todo o poder que já existe dentro de você, o seu lugar é comigo no treinamento Mestres do Universo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Ali você vai ter tudo para que consiga desenvolver um planejamento sério e eficiente, e construir um projeto de vida alinhado com os seus valores, para materializar todas as suas metas. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E aqui no canal eu também tenho centenas de vídeos gratuitos, e toda semana tem saído mais e mais vídeos. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você faça a sua parte, que é assistir aos conteúdos. Eu não tenho como fazer o conhecimento entrar automaticamente na sua cabeça. Tem que assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de uma lista de vídeos, para você clicar e aproveitar. Até! E aí Obrigado.